Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui no nosso evento. Dando continuidade, encerrando o dia de hoje, o professor Paulo Almeida vai conversar um pouquinho com vocês sobre implantes transnasais. O professor Paulo Almeida, especialista, mestre, doutor em implanta odontia, coordenador da especialização em implanta odontia na AMBO no Pará. Professor, mais uma vez, obrigado de verdade, de coração, por ter aceito o nosso convite. Meu nome, nome da Cistex, agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Bom, gente, primeiramente quero dar as boas-vindas para todos que estão nos prestigiando aqui no estande da Cistex. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os maxilares atróficos, em especial os implantes transnasais. Então, como aqui, na verdade, é um bate-papo informal, é mais para passar a informação, é só para me saber um pouco do público de vocês. Todos vocês já fazem implante? Estão começando, já fazem algum tempo ou não? Ainda não? Você faz implante. Todos já foram graduados? Estão estudando ainda? Todos graduados? Estão estudando ainda? Ok. Bem-vindo, tá? Todos vocês que estão se formando, os que já se formaram, os que já fazem implante. O importante dessa apresentação é que vocês, a partir desse momento, já saibam conversar com pacientes sobre opções de tratamento para reabilitar pacientes que têm perdas ósseas nos maxilares. Então, na vida clínica de vocês, quem for partir para essa área de implante, a partir de hoje vai ter como... eu vou jogar uma sementinha em vocês. Olhar, saber olhar uma tomografia. Nossa, aqui é um caso de atrofia óssea, é um caso de enxerto, é um caso que eu posso fazer a colocação de um determinado tipo de tratamento. Então, o intuito é passar a informação para vocês. E quem porventura fala, ah não, mas ele falou coisas muito avançadas. Eu quero começar a fazer o feijão com arroz, começar a colocar implantes unitários, ou implantes on-for, trabalhar com quatro implantes. É válido também para poder discutir com o paciente as opções de tratamento. Então, o intuito da palestra é falar sobre os implantes transnasais e passar essas informações que são pertinentes para vocês. Eu sou de Campinas, São Paulo, que está bem do lado aqui da capital. Porém, eu trabalho há 10 anos em Belém do Pará, que é o norte do país. Então, em Belém, eu sou o presidente da BEL Pará e também tenho cursos de especialização em plantodontia, onde eu faço a coordenação desses cursos. É importantíssimo, quando a gente quer reabilitar um paciente com maxilares atróficos, nós entendermos esse gráfico aqui, essa imagem de um raio-x panorâmico, que é uma imagem do artigo de Bredoucian e colaboradores do ano de 2008. Então, a partir de hoje, vocês têm que sair, pelo menos com isso gravado dessa aula. Quando a gente pensa em reabilitar um paciente que perdeu massa óssea, seja tanto em altura como em espessura, principalmente na parte posterior do maxilar, nós temos que entender esse gráfico. Então, o autor Bredoucian, em 2008, ele dividiu as zonas radiográficas da maxila em três. Zona 1 é a zona da pré-maxila, é de canino a canino. Zona 2 são as áreas de pré-molares. E zona 3 é a região de molares. Então, dependendo da quantidade de osso que nós vamos encontrar em nosso paciente, eu vou poder determinar um tipo de tratamento, um tipo de implante específico para aquele paciente que teve uma atrofia óssea severa ou não. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Se eu tiver osso, pessoal, nas três zonas, na maxila toda, 1, 2 e 3, ou seja, pré-maxila, região de pré-molar e molares, eu vou colocar implantes convencionais. Posso colocar seis ou oito implantes. Se, porventura, eu perdi osso da zona 3, eu só tenho na zona 1 e na zona 2, eu vou trabalhar, segundo o autor, com implantes retos anteriores e implantes angulados posteriores. É a técnica para quem faz implante on for. Para fugir do seio maxilar, nós vamos inclinar o implante e, no próprio consultório, com anestesia local, nós vamos fazer esse tipo de reabilitação. Se a perda óssea for avançando, o paciente não tem osso na região de molar e nem na região de pré. Só tenho osso aqui na região de pré-maxila. Na época, a única opção que o autor passava nesse artigo, para a comunidade odontológica, era implantes retos anteriores, convencionais, e, posterior, como eu não tinha massa óssea, eu tinha que trabalhar ou com enxerto ósseo, levantamento de seio, para depois colocar implante convencional, ou os posteriores eram implantes egomáticos. E, porventura, se eu não tenho osso em nenhuma área, aquele caso de maxila extremamente atrófica. Perdeu na pré-maxila, perdeu na região de pré-molares e molares. Na época, ele preconizava quatro implantes egomáticos. Para quem não está habituado com esses termos, você que está na graduação ainda, o implante egomático é um implante que tem uma longitude de 30 milímetros até 60, são implantes bem cumpridos, e ele passa, muitas vezes, aqui, pela maçã do rosto, pelo seio maxilar, e vem ficar ancorado no osso egomático. Então, é implante de um comprimento bem expressivo. Então, se eu não tenho osso em nenhuma dessas áreas, na época, o autor preconizava dois implantes egomáticos de cada lado. Isso em 2008. Hoje, em 2023, vocês vão ver que, no fim da palestra, muita coisa mudou. Então, em 2021, eu publiquei um artigo, está na PubMed, vou mostrar o artigo para vocês, onde eu falo que se eu não tenho osso na zona 1, mas eu tenho na zona 2, eu tenho na região de pré-molares, eu posso inclinar esses implantes posteriores e colocar dois implantes transnasais anterior. Então, isso é uma novidade que em 2008 não tinha. Então, as novas técnicas cirúrgicas e desenhos de implantes foram sendo lançadas ao longo dos anos. Então, isso já é uma mudança que nós tivemos aí de 2008 para cá. Esse é o artigo que eu falei para vocês. Eu fico muito contente, porque até hoje é o único artigo publicado no mundo de implantes transnasais em língua inglesa. Está no PubMed, vocês podem baixar livre. Digitar lá, transnasal implants, e vocês têm o artigo livre para poder estudar em casa. Nesse artigo eu falo das indicações, contraindicações, então eu falo tudo relacionado à técnica. Algumas situações vão me inviabilizar, muitas vezes, de eu colocar esses dois implantes zigomáticos. Por exemplo, eu tenho um volume de osso zigomático aqui pequeno para poder encaixar dois implantes. Então, muitas vezes, eu não vou conseguir colocar os dois implantes zigomáticos. Em alguns outros casos, o osso zigomático vai ter uma densidade baixa. Se eu estou pensando em fazer a carga imediata, e quero colocar dois aqui, muitas vezes um pode travar, ter ancoragem óssea, e, geralmente, o mais anterior, que está mais perto da órbita, vai ficar com pouca ancoragem, quatro milímetros para ancorar, só na ponta do implante. Isso pode inviabilizar a técnica e mesmo a carga imediata. São situações que podem me impedir de colocar esses quatro zigomáticos. Pode acontecer desse implante zigomático mais anterior, o forame infrarbitário, está no caminho do implante zigomático. Não vai dar para colocar dois, porque o forame está na trajetória desse implante zigomático. Pode acontecer de eu ter uma concavidade, gente, muito acentuada. Eu tenho aqui meu osso zigomático, meu rebordo, e essa concavidade. Se o meu implante ficar aqui, e não ficar encostado no osso, pode acontecer de o implante ser fixado, dar carga imediata, mas pelo fato do zigomático não ter encostado aqui na parede anterior do seio maxilar, esse implante vir a ter exposição. Vocês imaginem, o paciente levantou a bochecha, vocês veem algo passando aqui, pode acontecer, se não for respeitado esses critérios. E pode acontecer de a perda óssea é tão grande que a cabeça do implante fica só encostada no rebordo. Eu tenho só mucosa ali, não tenho tecido queratinizado. Pode ter uma retração desse tecido e nós vermos a cabeça do implante e o corpo do implante ou as espiras do implante, pelo fato de não ter tecido queratinizado. Então, isso é alguns fatores que vão nos dar uma luz para desviar o caminho. Opa, se eu não posso colocar quatro zigomáticos, quais são as opções? Uma das opções é essa que eu comentei com vocês, os implantes transnasais. Esse autor, eu já tive a oportunidade na Espanha de dividir o mesmo palco, no mesmo congresso com ele, no Zigoma Day, que nós tivemos em 2014, na cidade de Madrid. É um dentista, um bucomaxilo muito conceituado, bucomaxilo e muito experiente. Nesse artigo, o que ele fala? Que ele foi colocar o implante zigomático, ele estava fazendo a fresagem e, de repente, a broca desviou, caiu dentro da órbita. Então, no que ele estava fresando, ele sentiu que caiu no tecido mole. Quando ele viu que ele estava na órbita, ele recuou a fresa, mudou o caminho e voltou e colocou o zigomático. Mas imagine vocês, vocês, de repente, estão auxiliando algum colega mais experiente e ver o colega cair dentro da órbita. Eu acho que ia ficar com a perna bamba na hora, o coração ia pulsa mais, nem dormia aquela noite. E o colega, ele falou que, graças a Deus, não teve problema com a órbita do paciente. Mas eu ia ficar tremendo, né? Poxa, e agora? Graças a Deus, não aconteceu nada. Esse é para começar. Vamos ver o segundo? Opa, perdão. Esse outro caso. Falta, de repente, de planejamento, um pouco de falta, um pouco de excesso de autoconfiança. Foram colocados dois implantes zigomáticos de cada lado. E, de um dos lados, as duas pontas do zigomático, gente, ficou bem perto da órbita. E passou. Era para parar no limite do osso zigomático. Quando rompeu essa cortical, era para parar. E o dentista avançou. E a ponta do implante ficou assim, gente. Imagina o paciente que não tinha nada. Depois da cirurgia, você vê um calombo aqui. Gravíssimo. O advogado vai adorar ver uma situação como essa. É causa ganha, com certeza. A paciente foi procurar um outro cirurgião. Vamos ver o raiz-x. Bem perto da órbita, gente. Qual que é o tipo de abordagem cirúrgica para isso? Aqui, assoalho de órbita, o cirurgião, geralmente, o bucomaxilo, vai fazer o acesso cirúrgico pela órbita, vai puxar aqui a pálpebra para acessar o osso zigomático. E vai encerrar essa ponta. É o procedimento mais utilizado na bucomaxilo. Vamos ver o que aconteceu com essa paciente. Depois de fazer esse procedimento, de quitar essa ponta, a paciente desenvolveu, depois do pós-operatório, uma hemorragia dentro da órbita. Então, um segundo problema decorrente do primeiro. Teve que, novamente, ser entubada para poder tratar essa hemorragia. Olha quanto problema por causa de falta de planejamento. Graças a Deus, o paciente não relatou perda da visão. O paciente continua enxergando. Mas é algo grave, gente. Você põe o implante, fica aquela parte para fora. Depois disso, vai tentar reparar o erro e tem uma hemorragia na órbita. É muito grave isso. E para fechar com chave de ouro as complicações, observem esse caso. A paciente, uma senhora de 56 anos, chegou na clínica odontológica com dor e hematoma, nessa órbita aqui, esquerda. Foi feita uma tomografia computadorizada. E observem o que aconteceu, gente. O implante inteirinho dentro da órbita do paciente. Olhem lá. Totalmente dentro da cavidade orbitária. Com dor, com hematoma, foi removido o implante. E, graças a Deus, a paciente também continua enxergando. Está admirando, todavia, graças a Deus. Mas isso é gravíssimo, gente. Eu não sei o que aconteceu com o dentista que fez o procedimento. Mas é algo gravíssimo. O que é isso daqui, gente? Esse caso, totalmente falta de planejamento, falta de experiência. É grave. A técnica tem uma taxa de sucesso mais de 97% zigomático. Isso daqui não é normal acontecer. É falta de planejamento. Quais são, então, as indicações para os implantes transnasais? Esse implante transnasal, ele passa por dentro do nariz, literalmente, da fossa nasal. Ele vem ficar fixado nesse osso aqui, olha. Processo frontal da maxila. Tem a concha nasal inferior, que é uma cavidade óssea mais espessa. E esse osso aqui para cima. Ele passa, então, por dentro do nariz. Eu tenho que ter pelo menos 3 milímetros de espessura aqui dentro. 3 milímetros de espessura. E eu tenho que ter 4 milímetros de comprimento no rebordo e aqui em cima para travar o implante. Menos de 4 milímetros pode ter problema em relação à carga imediata. Não dá carga imediata na hora. E, obviamente, se eu não consigo colocar implantes convencionais anteriores, eu vou partir para o transnasal. Contraindicação. Se for uma cavidade nasal aqui muito ampla e meu implante, vamos imaginar que aqui é a cavidade nasal. Essa parede aqui, lateral, que é o rim piriforme, o implante tem que estar bem próximo aqui à parede nasal. Se é uma cavidade nasal ampla, o implante fica para cá, olha. Ele vai estar invadindo o centro da cavidade nasal. O paciente pode ter problema em respiração. Então, sempre colocar o implante aqui, olha. Então, é uma das contraindicações da técnica. Vamos ver, então, um caso clínico. Essa paciente chegou no consultório. Observem, na panorâmica, uma perda óssea totalmente extrema. Isso é uma maxila realmente severamente atrófica. Observem. Antigamente, o que nós tínhamos de opção em 2008, por exemplo? Segundo o Bredocian, quatro implantes igomáticos ou enxertia óssea. Enxerto e enxerto. É errado, hoje em dia, vocês fazerem enxerto aqui? Não é errado. É uma boa opção de tratamento para quem está acostumado a trabalhar com enxerto. Agora, no meu ponto de vista, é o caminho? Não é, gente. O caminho hoje, para esses casos, pelo menos na minha percepção, é partir diretamente para implante zigomático. Quatro zigomáticos, o transnasal e um zigomático de cada lado. É um tratamento rápido, menos morbidade. O paciente aceita bem esse tipo de terapia. Pelo menos, vocês têm que falar para o paciente. Existem tantas opções. Existe enxerto, prós e contra. Existe zigomático, prós e contra. E o paciente, daí, ele vai decidir o que ele quer. Com o enxerto, é um ano e meio para ele ver a prótese fixa final na boca. Com o zigomático, no dia, ele tem uma prótese fixa já parafusada. Uma prótese provisória. Então, no meu ponto de vista hoje, eu trabalho com enxerto como? Nos cursos de especializações. Áreas pequenas de um, dois, três dentes que eu tenho que fazer o levantamento de seio para repor só a área posterior. Enxertos em bloco para áreas pequenas. Aí, sim, é válido o enxerto. Agora, para isso, a gente já parte, hoje em dia, para esses tipos de abordagens cirúrgicas com os implantes zigomáticos transnasais, por exemplo. Olha, eu faço daí avaliação clínica do paciente, diagnostiquei clinicamente, esse paciente tem atrofia. Vou pedir a tomografia e através do Daicon tem um software que eu vou estudar a anatomia do meu paciente. Então, nesse caso, eu estou estudando toda a anatomia óssea e observe que no software eu consigo ver aonde está o canal lacrimal. para a técnica de implante transnasal é importante localizar o canal lacrimal. Ele está aqui, gente, quer ver? Olha, forame inflorbitário, aqui, olha, é o osso que nós vamos fixar o implante. Esse é o canal lacrimal, observem bem. Eu preciso ter uma medida de segurança do canal lacrimal. Isso eu consigo no software e depois no protótipo. A partir desse momento eu estudei a anatomia, eu vou agora fazer a cirurgia virtual. Então, anatomia, ok. Eu coloquei dois implantes transnasais do lado direito, do lado esquerdo, aqui em verde. Tem como colocar transnasal, beleza. Simulei dois igomáticos, também tem como colocar o implante zigomático. Quatro implantes, agora eu vou fazer a cirurgia na minha mão, no protótipo. É impresso o modelo estereolitográfico, em espanhol, fantoma. E com o fantoma, com o modelo estereolitográfico na mão, eu vou fazer a cirurgia agora. Eu pego o modelo na mão, vou estudar a anatomia novamente, onde está o forame, o canal lacrimal, e aqui eu já coloquei o implante. Olha, tem uma canaleta aqui. Ótimo, gente. A partir disso, você vai para a cirurgia sabendo todo o passo a passo, o tamanho do implante, a região que você vai colocar o implante, plano A, plano B, ah, não deu torque aqui, será que daí eu consigo colocar um pterigoide? Através disso daqui, eu vou para a cirurgia sabendo tudo o que pode acontecer. Me dá embasamento para me poder operar com segurança. Com isso daqui, a cirurgia é rápida, gente, é muito rápida, principalmente quando você trabalha com uma equipe grande com você. Eu gosto de fazer esse tipo de cirurgia no hospital com a cirurgia geral. porém, quem tem muita prática, ou às vezes trabalha em uma cidade que inviabiliza ir para o hospital, o paciente não quer ter o gasto de pagar um anestesista, pode ser feito no consultório com anestesia local, mas aí você tem que ter prática e uma curva de aprendizado grande, ok? Planejamento reverso, cirurgia toda planejada, faz a moldagem, prova de rolete, dimensão vertical, a paciente tinha uma perda de dimensão vertical. Sem a prótese, parece uma pessoa muito mais velha do que aparenta. Vamos fazer a prova de dentes? Agora sim, um dente de uma boa qualidade, aumentamos, ou melhor, corrigimos a dimensão vertical, e olha o sorriso, gente, é 10 anos mais jovem essa pessoa, é outro, você vê pelo olho, a alegria da pessoa, aqui os dentes estão na prova de ser ainda, então a satisfação da pessoa é muito grande, já na prova de dentes. Feito isso, agora sim, vamos marcar a cirurgia. Técnica cirúrgica, resumidamente, nós vamos fazer, depois do descolamento do tecido, o afastamento da membrana nasal, a fresagem, a colocação do implante, em alguns casos, vamos fazer enxerto o ósseo. O passo a passo é esse, agora vou mostrar um caso clínico completo. Como eu falei para vocês do canal lacrimal, é como se a gente estivesse andando numa corda bamba, você não pode cair nem para um lado nem para o outro, você tem que colocar o implante no local correto, porque se pegar o canal lacrimal, a pessoa, se ela chorar, vai ter problema nessa lágrima, tem um corpo estranho no canal ali, vai ter que fazer uma cirurgia com um oftalmologista, é uma subespecialidade da oftalmologia, é um outro problema que vocês vão criar, por isso planejamento em software e no protótipo, para não pegar esse canal. Olha lá ele novamente, onde que está o canal lacrimal. Caso clínico, uma incisão de primeiro molar a primeiro molar, na crista, duas relaxantes posteriores e uma relaxante na linha média, e vamos levantar todo esse tecido, gente. Eu vou levantar até eu enxergar o osso zigomático, o forame inferbitário, se há dois implantes zigomáticos de cada lado, a órbita, o piso inferior que dá a órbita, vou levantar tudo. Vou fazer uma planificação no rebordo, regularizei o rebordo, agora sim eu vou começar a afastar a minha mucosa nasal. com uma cureta de levantamento de seio, pessoal, bem delgada, quanto mais fina, melhor, eu vou começar a afastar toda essa mucosa. Ela é semelhante a uma calça de brim, uma calça jeans, ela é resistente. Quem está acostumado a fazer levantamento de seio, qualquer força a mais que fizer, rompe a membrana. Você pode fazer uma cirurgião mais experiente, pode acontecer de romper. aqui, ela é mais resistente, ela pode romper se na narina onde foi colocado o tubo, no hospital que está entubado com anestesia geral, tem que fazer um pouco mais de força porque o tubo, ele empurra a membrana. Nessa força excessiva, pode daí romper essa membrana, se romper essa mucosa, na verdade, a gente pode estruturar com fio reabsorbível. Afastamos a mucosa, eu vou pegar a minha fresa lança e eu vou colocar por fora do osso só para me ver o caminho. Eu já tenho o caminho do protótipo, está aqui na minha cabeça, eu vou colocar por fora, o trajeto é esse, agora eu vou fresar. Fica um colega afastando aqui o segundo cirurgião, afastando a mucosa nasal e o cirurgião vai nesse trajeto aqui, rebordo e vai entrar aqui em cima. É fácil, gente. Pessoas que me acompanham no hospital, que eu vou muito para o bloco cirúrgico, falam para mim, doutor, o zigomático é mais fácil que o transnasal, porque tem que enxergar. Aqui a área, ela é uma área que tem a mucosa, é uma área com o osso, ele está lá em cima, é difícil o afastamento para você enxergar essa entrada aqui da fresa lança, tem soro e tem sangue. Então, tem que aspirar, tem que um afastar, tem que levantar bem essa região, é difícil descolar aqui, mas quem tem mais curva de aprendizado e vai fazer uma, duas, três, vai se tornando mais tranquilo, mas tem que ter uma curva de aprendizado um pouquinho maior para chegar a uma cirurgia como essa. Coloquei um implante, ok? Coloquei um outro implante, lembrando, mais uma vez, quanto mais próximo para cá, é melhor para não ter problema com respiração, mais próximo a esse osso aqui lateral. E aqui, nós colocamos um enxerto ósseo, que é o Blue Bone da Regener, para que não tenha exposição de rosca aqui nessa mucosa. Só que é um projeto que as empresas de implantes já estão trabalhando de mudar o desenho desse implante. não é o implante ideal, por quê? Eu não preciso dessas roscas aqui no meio, eu só preciso de rosca aqui na cervical e ali em cima, aqui não precisa. E aqui pode ser, pode ter um chanfro nessa região, ele pode ser menor o diâmetro no corpo médio do implante. Então, essas empresas já estão antenadas nisso, já estão fazendo projetos para ter um implante ideal. Mas, por enquanto, é essa linha de implante que nós vamos encontrar no mercado. Colocamos os pilares multiunites e quando eu trabalho com o zigomático posterior e a cabeça do implante ela está só encostada na crista do rebordo, eu vou colocar a bola de bichar ou o próprio tecido conjuntivo do paciente para que não ocorra, eu vou prevenir uma exposição futura dessas espiras do implante ou do corpo do implante. Então, isso daqui é para prevenir exposição futura nessa região. carga imediata está aqui os pilares de proteção, essa paciente ela operou no hospital e no hospital nós passamos esse tipo de medicação. Esse quefazol é um antibiótico muito utilizado para quando a gente está trabalhando em cavidade nasal, tá? É propício para a cavidade nasal. Tem medicação para dor, para vômito, para edema e anti-inflamatório. Então, isso daqui é uma receita de bolo, vamos dizer que a gente está passando para vocês, para vocês saberem qual medicação a gente pode passar no hospital. Ou se vocês fizerem na clínica geral, cada um vai seguir seu protocolo medicamentoso. Essa paciente ela fez a carga imediata superior e a mandíbula ela fez um dia antes na clínica odontológica, no consultório e no dia seguinte eu preferi fazer no hospital. Planejamento reverso, eu tenho o guia cirúrgico que eu vou agora fazer a transferência. eu vou colocar o guia na arcada superior, o guia inferior e vou fazer a moldagem de transferência. Registro a oclusão, três pontos, dois em cada molar e na linha média vou ter um ponto de oclusão para poder montar de novo no articulador esses registros. Olha, modelo superior, modelo inferior e a partir disso chama-se essa técnica carga imediata sem prova. A prótese já vem pronta. Se minha dimensão vertical foi correta, todas as medidas que eu fiz antes foi correta, essa prótese já vem pronta e inclusive pode vir com uma barra fundida já como uma peça definitiva. A peça da paciente e observem a peça parafusada nesse caso foi uns três dias depois da cirurgia. Observem o sorriso. O protético que trabalha comigo o nome dele é Leuze Cardoso ele gosta de fazer uma brincadeira com os dentes. Aqui está como se fosse encavalado para disfarçar que é uma prótese total. Perdão, que é uma prótese sobre implante. Então aqui ele fez uma brincadeira uma graça para ficar assim algo mais natural possível. E ficou realmente a paciente ficou muito feliz com esse tipo de reabilitação. Observem o tamanho do implante transnasal os igomáticos e aqui a mandíbula. Então em dois dias três a paciente está totalmente reabilitada. O que que pode acontecer eu tenho observado nesses tipos de cirurgia com implante transnasal. parestesia na face é comum principalmente quem está auxiliando coloca o afastador muito próximo aqui do forame do nervo infra-orbitário. Isso causa parestesia. E também no nariz aqui do paciente ele fica com uma sensação de dormência aqui nessa região e como se tivesse um choque um choquinho no nariz como se pegasse o alfinete e ficasse assim no nariz uma sensação de agulhada. Com vitamina do complexo B e laser terapia isso daqui é para passar com geralmente um mês depois da cirurgia. Observem aqui depois de três meses a tomografia os implantes no processo frontal da maxila essa paciente ela teve uma fístula bem na região perto do implante transnasal e eu falei vamos investigar com a tomografia para ver se não é nenhum problema interno aqui da cavidade nasal. na tomografia tudo ok não tinha nada daí ela foi no otorrino fazer um exame endoscópico nasal para ver se tinha alguma inflamação interna na narina aqui o otorrino está colocando uma sonda numa narina para enxergar por dentro aparentemente olha todos os tecidos saudáveis remove vai para outra narina agora ele está observando toda a cavidade nasal da paciente e observe que não tem nada fora do normal as cordas vocais da paciente então para esse caso a fístula foi excesso do enxerto ósseo o blue bone que eu tinha colocado um pouco de excesso o organismo queria eliminar esse enxerto e ficou uma fístula e depois que eliminou esse excesso do biomaterial o paciente não teve mais problema mas para eu ter certeza que internamente estava tudo ok nós encaminhamos ela para o otorrino ok um outro caso clínico pessoal a perda novamente observe não tem espessura óssea já está praticamente no osso basal tudo novamente planejamento reverso cirurgia no software cirurgia no protótipo vamos observar aqui olha só cirurgia no protótipo um caso muito atrófico vamos partir para a cirurgia na cirurgia hoje em dia eu sempre depois do tecido rebatido eu com o lápis eu levo no hospital ou na clínica mesmo vocês nós vamos marcar com a ajuda do guia cirúrgico a zona 1 a zona 2 e aqui a zona 3 então dependendo de quanto eu tenho de osso em uma dessas zonas eu vou definir é 4 zigomáticos é um zigomático de cada lado com implantes transasais então essas linhas é assunto para outra aula mas é só para vocês saberem que dependendo do tipo de implante que eu vou usar eu preciso ter essas referências para fazer a técnica correta nesse caso nós fizemos anterior implante transasal afastamento da mucosa essa foto é clássica porque já fiz a fresagem o implante então ele vai ficar ancorado aqui uns 4 ou 5 milímetros aqui e olha a concha nasal inferior aqui gente ela vai entrar aqui olha a fresa a ponta do implante e pode subir até o processo frontal aqui da maxila eu coloco a sonda para ver se eu não caí em seio maxilar sentir osso está tudo ok agora eu vou pegar e vou colocar meu implante o implante vai ser inserido é um implante com diâmetro 3,75 e pode ir 20, 22,5 ou 25 de comprimento vamos colocar o implante e geralmente esse implante ele tem um travamento na casa dos seus 50 N trava muito gente trava muito esse implante e depois desse caso colocamos um zigomático de cada lado o zigomático instalado os mini pilares e tudo novamente planejamento reverso vamos moldar coloca as capas de proteção e o paciente está no hospital esses casos no hospital então o paciente sai do hospital geralmente no fim do dia com essas capinhas de proteção e eu tenho chamado o paciente para o dia seguinte para poder fazer a transferência antigamente eu fazia tudo no hospital o paciente entubado eu fazia essa transferência hoje para o paciente ficar o menos tempo possível sob efeito maestresia geral eu prefiro fazer a moldagem no dia seguinte esse outro caso é para vocês entenderem bem eu consegui inclinar um implante dois transasais esse daqui eu não tinha espessura para poder inclinar então eu tive que colocar o zigomático porém na clínica diária de vocês se tem espessura aqui para poder inclinar isso daqui olha não precisa do zigomático gente é possível até ser feito na clínica com anestesia local pode até sedar o paciente com o seu lítico leve e vocês quem não trabalha com o zigomático trabalhar com o inclinado e dois transasais então é possível sem técnicas mais avançadas vocês fazerem uma reabilitação dessa no consultório privado de vocês ou onde é que vocês trabalham observem aqui eu não consegui inclinar porque não tinha espessura óssea aqui então coloquei o zigomático e reabilitamos o paciente com carga imediata eu sempre gosto de falar que menos é mais hoje em dia quanto mais simplificada for o procedimento para o paciente mais rápido é a reabilitação protética menos cirurgia menos trauma menos verbidade tem pessoas que colocam oito implantes em maxila para receber uma prótese protocolo com gengiva artificial não tem essa necessidade pessoal com quatro implantes vamos dizer seis você consegue reabilitar esse paciente com uma prótese protocolo rápido com técnicas sem enxertia óssea sem morbidade então menos na implantodontia é mais hoje em dia para vocês saberem o que tem de mais atual se vocês saírem hoje daqui e forem para a Suíça forem para os Estados Unidos para a Europa tem uma nova nomenclatura mundial que chama-se A1X é a múltipla possibilidade de nós reabilitarmos pacientes com atrofias ósseas severas utilizando vários tipos de técnica então quando vocês escutarem A1X o que é esse tal de A1X é tudo isso daqui que eu vou falar para vocês agora em 2008 naquele artigo do Bredocian não se falava em muita coisa que eu vou falar agora no Bredocian ele indicava só implante reto anterior hoje em dia na parte anterior tirando o transnasal que eu falei com vocês agora nós podemos pegar implante convencional e inclinar esse implante vindo para o vômer esse osso aqui na espinha dasal geralmente um implante de 3,5 por 10 imagine um atraco de 3,5 por 10 da Sistex inclina e ele vem aqui ele faz um V ele entra nesse osso daqui que é o osso vômer é uma técnica que todos podem fazer é simples no consultório existe o ponto M eu vou colocar o anterior em vez de vir para esse lado eu vou colocar o anterior inclinado para trás o posterior inclinado para frente então dois implantes desse lado e mais dois aqui nessa configuração na tomografia na panorâmica vocês vão ver uma letra M chama técnica M4 é uma técnica que todos estão aptos a fazer aqui sem partir para um caso mais avançado gente então nós temos essa possibilidade hoje dos implantes inclinados implante extra longo o transnasal é implante extra longo mas tem a técnica transinos vocês sabem como que faz essa técnica os colegas já trabalham com essa técnica é o seguinte o implante posterior eu falei para vocês que nós podemos inclinar para anterior só que para me inclinar esse implante eu tenho que ter osso no caminho todo na técnica transinos vamos imaginar eu tenho 4 milímetros ou 3 aqui no rebordo ou até menos só que aqui no osso nasal aqui na lateral eu tenho uns 4 milímetros 3 de espessura então eu vou fazer um levantamento de seios um afastamento da membrana o implante atravessa o seio e vai ficar por exemplo com 3 milímetros ancorados no rebordo e 3 aqui aqui em cima eu consigo um travamento bicortical e eu posso fazer com esses implantes longos essa técnica no consultório privado de vocês é uma possibilidade a atrofia vai se tornando mais avançada aí sim zigomático e o pterigoide quando que eu vou utilizar o implante pterigoide é o implante resgate eu perdi o zigomático ah mas nesse caso dá um pterigoide vou colocar o pterigoide como implante resgate o paciente que é de segundo molar a segundo molar geralmente protocolo nós vamos de primeiro a primeiro no pterigoide como esse implante ele vai bem próximo da região do tuber mesmo a entrada dele o cantilever é zero eu consigo colocar até segundo molar então eu zero o cantilever desse paciente em 2008 não tinha a menção a pterigoide a transnasal a esses tipos de angulações e mesmo extra longos e se vocês me perguntarem qual que é o fim da linha e se o paciente fez quatro zigomáticos e perdeu tudo gente acabou volta para uma dentadura para uma próstata total o que eu vou fazer com esse tipo de paciente o fim da linha hoje eu vou apresentar para vocês quem não conhece e trabalha com implante ou vai trabalhar com implante o fim da linha hoje é isso daqui é uma tecnologia que foi desenvolvida em Portugal numa empresa portuguesa nós temos uma fábrica aqui no Brasil hoje que fabrica esse tipo de dispositivo e com esse dispositivo eu consigo colocar no paciente como que é feito tomografia planejamento reverso scanner da boca do paciente e no software feito um projeto eu vou desenhar no caso da maxila por exemplo dois dispositivos um lado direito e um lado esquerdo vou parafusar com parafusos osso integráveis tem vários pontos de fixação e no osso zigomático indo em direção ao arco zigomático eu tenho um implante um parafuso de 2.7 por 22 milímetros de comprimento que vem aqui no arco e eu fixo na hora esse dispositivo e esse dispositivo ele tem como acoplar um multi-unit da empresa aonde daí daqui para baixo você pode fixar trabalhar com qualquer tipo de sistema um transfer de mini-pilar de qualquer empresa daí é padrão tá fixei isso vou no mesmo dia da cirurgia entregar uma prótese fixa para o paciente então o que a gente fala que é o fim da linha na verdade para muita gente é a salvação o paciente não quer voltar para uma prótese total novamente esse dispositivo então nós temos aqui no Brasil uma empresa que fabrica e realmente gente pacientes de idade mais avançada paciente que não quer ir para o hospital muitas vezes fazer uma cirurgia sobre anestesia geral tem uma atrofia severa para muitos o que hoje eu trabalho com zigomático para esse paciente eu já posso partir direto para isso é uma boa opção de tratamento então hoje em dia nós conseguimos praticamente reabilitar esses pacientes com as várias técnicas que eu citei para vocês esse dispositivo serve por exemplo só para para uma meio arco serve ok serve para a mandíbula total também para uma um arco de mandíbula é possível também tá é fantástico esse tipo de tecnologia eu quero compartilhar essa alegria muito grande com vocês esse livro segundo os comentários na rede social vai ser o best seller por 10 anos pelo menos de tratamentos de maxilas atróficas olha soluções remotas né para se tratar pacientes com atrofia as ossas então tudo que eu falei para vocês aqui em meia hora 40 minutos tá muito detalhado nesse livro é do colega Dan é o autor principal né o cabeça todo crédito vai para o Dan porque ele aborda olha transnasal zigomático pterigoide uma literatura riquíssima em termos de aprendizado esse livro foi lançado agora em dezembro e agora esse mês de janeiro já está à venda nesse site zigobook.com e pela internet vocês vão receber esse livro na sua casa eu fui colaborador do livro tá aqui meu nome eu revisei o capítulo de implantes transnasais como também tem casos clínicos aqui nesse livro então eu estou muito contente de poder fazer parte desse livro que eu sei que vai ser sucesso já está sendo sucesso aí no mundo aí da implantodontia como eu disse no começo da palestra tudo gente é uma curva de aprendizado eu comecei colocando implantes convencionais fiz atualização fiz especialização depois eu parti para o mestrado doutorado e fui fazendo um curso atrás do outro e a curva vai aumentando a experiência também de vocês vocês vão pegando confiança para partir para casos mais avançados se depois de tudo que eu falei para vocês vocês falarem nossa o doutor me assustou nunca vou fazer um caso como esse gente não estou aqui para assustar ninguém é para vocês a partir de hoje ah eu só trabalho com enxerto é para abrir a mente eu sou muito bom no enxerto vocês por exemplo mas gente tem que dar opção para o paciente porque se ele vai num dentista depois ficou um ano e meio fez enxerto fez bloco de repente perdeu poxa doutor mas se tinha o zigomato por que o senhor não me falou então vocês tem que dar opções para o paciente ah apareceu um caso desse olha doutor Paulo lá na palestra é um caso semelhante gente se associa um colega que faz para não perder o paciente tá bom então é curva de aprendizado em Belém do Pará eu sou presidente também da Belém do Pará e PGO Alcan é uma faculdade espanhola que eu sou também diretor aqui no Brasil e a sede Belém aonde eu tenho trazido muitos profissionais do mundo inteiro para fazer cursos comigo em Belém do Pará esses dois aqui são colegas dos Estados Unidos que ficaram 12 dias fazendo uma imersão comigo lá no Pará e eu estou recebendo muito europeu tem pessoas que vão para carga imediata para implante para enxertos técnica de cure eu estou assim com agendas montando para o ano inteiro para esses tipos de reabilitações então eu vou disponibilizar para vocês o meu WhatsApp esse Instagram aqui é aberto esse é o meu pessoal esse aqui é o aberto para quem tiver dúvidas às vezes precisar de um artigo científico para um trabalho de graduação podem me seguir nas redes sociais gente o que eu tinha para falar para vocês é isso eu agradeço a presença de todos espero plantar uma sementinha aí na cabeça de cada um de vocês para poder avançar aí na especialidade com êxito gente obrigado tá bom valeu gente alô som é meu nome é nome da doutora Flávia nome da assistente gostaria de agradecer imensamente professor Paulo pela disponibilidade está aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência clínica conosco né dessas suas diversas técnicas né implantes transnasais obrigado de verdade agradecer também a presença de cada um de vocês estamos encerrando aqui nosso ciclo de palestra do dia de hoje